Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola. Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu top. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição. Ele já me perguntou da minha mãe. Eu vou explicar. Vai, por favor. A mãe dele é maravilhosa. O problema da minha mãe... Ou ele tá querendo pegar a sua mãe, um dos dois. Não, não. Não, 90 e pouco. 96 anos. É. Ela é tão boa, humorista. É. Boa mesmo. Que eu cheguei lá e ela tá na fralda, né? Boa minha. Em continência urinária. Eu cheguei. Mamãe, como é que estão as coisas? Ah, se mijo valesse alguma coisa, eu tava rico. Já mandou essa? Me dá aqui o teu braço. Eu tive lá dia 7 de julho. Que dia é hoje, né? 14. Hoje é dia 14. Sete dias atrás. Eu peguei o óleo de girassol e passei nos braços dela pra não ter ferida. Pra não ter... Aí ela disse, tá bom. Eu falei, tá bom, não. Me dá teu braço. Ela falou, tá bom. Segurou assim. Eu falei, não, mamãe, você não se governa, não. Ela falou, eu me governo. Já botei a cuidadora pra fora por causa disso. Ela dizer que eu não me governo. Quem me governa sou eu e eu não tô louca. E eu fiquei com medo dela. Pegou no braço. Então, ela via que eu era muito egocêntrico. Senta as atenções. Todo mundo. Esse menino é inteligente. Esse menino... É engraçado. É engraçado. Esse menino é um gênio. Esse menino... E a minha mãe pra baixar a minha bola. Dizia. Ela tava certa. Eu dizia, mamãe, você me viu no Chico Anísio? Vi, meu filho. Você caladinho. Não dava uma palavra. A primeira vez que eu fui estrear no Chico Anísio, eu liguei pra ela e falei, mamãe, vai passar hoje, eu vou sair no Chico Anísio, no Chico Total. Só que o meu quadro não passou. Aí só passou o elenco. João Cláudio. Aí minha mãe... Você viu, mamãe? Vi, meu filho, seu nome. Fiquei sem dormir até tarde. Pra ver aquela média. Só pra ver seu nome. Só pra ver seu nome. Aí tinha um personagem que eu fazia com Chico Anísio, que eu gostava muito. Mais do que o Caetano Veloso. Era o João Mocó. Também tá no YouTube. João Mocó. João Mocó. No meu canal YouTube. João Cláudio Moreno em casa. Procurem. Era o assessor do prefeito Raimundo Canavieira. Chico Sitte. Chico Sitte. Quem escrevia? Escrevia pro Chico Sitte. Ele já largou a mãe de novo. Não sei se você percebeu. O Arnô Rodrigues e o Chico Anísio. E eles criaram o João Mocó. E aí, tudo que o prefeito dizia, ele dizia. O prefeito dizia. Hoje vai chover. Era a mesma voz do professor Raimundo. Aí o João Mocó. Vai chover. Hoje vai chover. Mas ela tá limpando. Ela tá limpando. Tudo que ele falava. Aí um dia ele disse. Eu tô doente. Eu tô com isso. E eu tava. Eu tô doente. E o que é que você tem, João Mocó? Eu tô esperando o senhor dizer o que é. Pra eu ter também. Aí todo mundo falou desse personagem. Lá na cozinha da minha mãe, né? Aí eu disse assim. Ah, esse personagem. Quando eu fui compor esse personagem, eu me baseei no Heráclito Forte, no assessor dele, no Zé Pinto, que era prefeito. Mão Santa. Não sei quem, não sei quem. A minha mãe disse. Mas tem tanto de gente pra fazer aquele tantinho. Só aquele tantinho. Só aquele pouquinho, né? Esse monte de gente. Aí eu me irritei. O ego. Ficou bravo. O ego. O inimigo da gente. O ego. Eu me irritei. Aí eu falei assim. Por isso que eu não gosto de falar com leigo. Vixi. Aí ficou aquele silêncio. Dez minutos depois, minha mãe. Ninguém tava nem lembrando mais. A minha mãe falou. Leigo sou eu, né? Entendi. Eu que sou leigo. E aí ficou remoendo aquilo. Eu fui fazer um show com o Hermeto Pascual, né? Na festival de jazz de Guaramiranga. É uma cidade perto de Fortaleza. E aí todo mundo aplaudiu em pé. O Hermeto Pascual soltando as notas musicais. Todas dissonantes. Aquelas harmonias maravilhosas e loucas dele. E eu fazendo um canto que era gregoriano. Aí o teatro veio abaixo. E ele que inventou isso. Porque eu tava vestido de padre. E eu com medo do Fábio, filho dele, que é o produtor. Que o Hermeto Pascual... Com medo. Tudo com medo. Vem cá, meu amor. Dá um beijo na vó da van. O Fábio... Não, não. Campeão. Vá por mim. Vá por mim. Manda o Fábio se lascar. Você entra. Você entra e canta logo o gregoriano. Faz o que você vai fazer. Eu falei, eu vou cantar o Pai Nosso em latim. Vou cantar assim. Pater Nosso, que és in celli, santificeto no homem tu. Adveni. Aí eu entro, dou um acorde no teclado. Aí entra o Iberê, na guitarra. E entra o... Batendo o martelo. E entra o cara no percussão. E aí vamos entrar tudo. Eu fiquei com medo. Digo, eu vou falar pro Fábio. Ah, você... Aí chamei o Fábio. Fábio, é o seguinte. O Hermeto inventou. Eu tava vestido de padre. O Hermeto me inventou. De eu entrar aí. Não ensaiei nem nada. Ele disse, quer que eu cante um gregoriano com a turma aí. E eu... Ele disse pra mim não dizer pra você. Mas eu fiquei com medo. Aí o Fábio... Mas, rapaz, o Hermeto inventa essas coisas. Aí foi lá falar com ele. Aí, de repente, o Hermeto entrou. Tu foi contado, né, viado? Ah, pô, tu foi contado, né? É lógico, né? É, viado. Mas eu entrei. E deu certo. E o público aplaudiu de pé. E todo mundo achou que aquilo tinha sido ensaiado. Pra caralho. Porra, que genial. Cara de padre. Cantando gregoriano. E ele dando aquelas... Aí contei pra minha mãe, né? Lá na casa da minha mãe. Todo mundo aplaudiu de pé. A mamãe disse, e tu ganhou quanto? Digo, não, não era nada. Não era de graça. Por isso que aplaudiu de pé. De graça. Desse jeito, tu não vai pra frente. Cara, tem razão, ué. Sempre me botando pra baixo. Então, por exemplo, se eu disser assim, ah, o carioca me acha um gênio. É muito besta esse carioca. É uma bestada. Isso é bom. Isso é bom. O teu ego não crescer também, né? Claro. Pra você, todos somos vaidosos. Todos. Todos temos a nossa importância. Um artista que não seja vaidoso é como uma mulher que não se cuida. A mulher tem que dar. Eu adoro uma mulher. Tem que dar, também acha. Uma mulher que tenha 40 anos e que é bem cuidada, que tem que dar aquele trato. Se for preciso botar a botox, bota. Você é pra academia. O silicone. Academia. Faz o que for preciso pra preservar a beleza feminina. Mas você não acha que hoje tá muito exagerado, irmão? Demais. Então. É tudo que eu te falo, bola. Tem que ser na medida. Pronto. Na medida. O negócio é a medida. Concordo com você. Então, minha mãe foi baixando. Eu comprei um apartamento. Minha mãe disse, você não paga, meu filho. Você não paga, não. Ela mandou essa? Aí eu disse, mamãe, aí eu paguei. Ela disse, mas a imobiliária não entrega, não. Isso aí é o que mais a gente vê. Mamãe é do caralho. Esses golpes. As imobiliárias saem embora. Isso aí não entrega. É, não entrega. Entregaram o apartamento. Ela foi lá. Disse, meu filho, mas vai cair. Aqui é do lado. Isso aqui é do lado do rio. Construíram aqui porque não conhecem. É meio pântano, né? No tempo que o Sérgio Knight tinha feito uns prédios. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. É, do Rio de Janeiro. Minha mãe falou, isso aqui vai cair. Isso aqui é areia. Isso aqui tem um rio. Não sabe. Esse rio sobe, alaga tudo. Então.